Conselho de Nicea Lucas, Marcos e João O elo comum entre eles é que não continham qualquer referência forte contra Roma Visto que a morte de Jesus registrada nesses quatro evangelhos era atribuída aos judeus Assim, nessa situação Roma teria somente acedido aos apelos do Sinédrio E apesar de não serem unanimidade em todo o mundo cristão da época Esses evangelhos foram sempre referência, podendo-se dizer os mais populares O que justificava a escolha não muito difícil de ser aprovada Um dos bispos, que tinha sido totalmente a favor da proposta de Constantino desde o início Contou ao imperador que havia mais de 100 anos Um bispo das Galhas, chamado Irineu, já defendia o uso desses quatro evangelhos Mas não pedia a queima dos outros, que apenas deveriam ser usados eventualmente para consulta E que Irineu justificara sua escolha de quatro evangelhos da seguinte maneira O evangelho é a coluna da igreja A igreja está espalhada por todo o mundo O mundo tem quatro regiões E convém, portanto, que haja também quatro evangelhos O evangelho é o sopro do vento divino da vida para os homens E, pois, como há quatro ventos cardeais, daí a necessidade de quatro evangelhos O verbo criador do universo reina e brilha sobre os querubins Os querubins têm quatro formas Eis porque o verbo nos obsequiou com quatro evangelhos A reação de Constantino foi uma sonora gargalhada E ele disse Não me importa quais e como vocês os escolherão Somente escolham e pronto Farei o edito para queimar todos os outros e proibir seus ensinos Um dos bispos presentes Aquele que havia demonstrado sua negativa surpresa inicial à proposta de Constantino Ainda tentou convencer o imperador de que, pelo menos, um exemplar de cada evangelho Deveria ser preservado Pois todos tinham sido escritos por outros evangelistas e seguidores diretos de Jesus Contendo informações que poderiam ser usadas com cautela Somente com a autorização do próprio imperador Constantino, no entanto, não cedeu Aseverando firmemente Que não poderia mais permitir controvérsias Desse modo, todos os demais evangelhos seriam considerados apócrifos E, portanto, queimados A diversidade de Davidson A diversidade de Davidson A diversidade de Davidson A diversidade de Davidson Onde está o ícone